Olá galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, a gente vai tá continuando com o Python, fazer um programinha aqui de teste, deixa eu abrir ele, abriu diferente né, só vir aqui em novo projeto e a gente coloca uma barrinha e dá um nome para a nossa pastinha né, para o nosso projeto, chamar aqui de 3D, a gente vai fazer um mapa 3D, utilizando o script que eu vi no YouTube, vou passar o link que o pessoal tá vendo, bom, gerou a página do Hello World né, só apagar tudo aqui, a gente usa assim mesmo, vamos importar uma biblioteca para isso, vai ser o numpy e a gente já cria um objeto aqui, aqui, chamar de npy, beleza, só clicar em importar, eu já mostrei como fazer, vamos pegar também a biblioteca matemática do plot, então vai ser matplot, importar ela, pyplot, beleza de plotar, desenhar, vamos criar o objeto também, as plt, belezinha, aqui tem um a, é matplot, lib, bom, agora a gente vai criar o nosso mapinha, vamos estar utilizando o sisteminha de lista do python, lista é entre chaves né, como se fosse um vetor, é a forma que ele organiza aí, beleza, prestando atenção aqui nas chaves e na vírgula, porque senão dá erro né, belezinha, vou fazer um mapa de 8x8, finaliza aqui com a chavinha, vamos pegar as posições x, y e o ângulo de giro do nosso personagem, nosso cenário, px, py, a gente coloca os valores numa túpia né, entre parênteses é túpia, começando na primeira linha, na primeira coluna, porque o 0, 0 são as paredes, mx e my em 3, vamos gerar também um ângulo inicial, a gente vai pegar o pi da biblioteca mat, então vai ser o objeto npy.pi e a gente vai dividir por 4, só um exemplo né, vamos criar as linhas, utilizando o last for, nosso gráfico, fazer 60 interações e a gente vai pegar o ângulo, vai ser o ângulo inicial, mais essa função aqui, deg 2 rad, e radianos, o i menos 30 né, vai estar contando 60 vezes, o que vai fazer essa função aqui né, deg 2 rad, que é o radianos, a gente vai pegar o nosso valor, valor, que é o i menos 30, vai estar multiplicando por pi e dividindo por 180, é isso que a função faz, belezinha, eu testei aqui e funcionou. Então agora a gente vai passar a posição x e a posição y da perspectiva do personagem, vai ser igual a px e py, ok? Vamos pegar também o seno e o cosseno, como túpia também, depois a gente vai fazer umas aulinhas de Python, para a gente poder pegar direitinho essas coisas de túpia, de lista, ok? Mas é tudo tranquilo né, dá para ver que o valor de sim vai ser o primeiro parênteses e o valor de cos, que é o cosseno, vai ser o segundo parênteses, não tem segredo. Então vai ser 0.02 vezes o seno de ângulo, que vem da nossa biblioteca, e a mesma coisa para o cosseno, 0.02 vezes o cosseno do ângulo, beleza? Vamos criar uma variável n, começando ali com 0, e vamos gerar tudo isso dentro do laço while, ele vai estar sempre verdadeiro, e aqui a gente vai pegar novamente a posição x e y, vai ser mais igual a cosseno, né? No caso do Python aqui é x mais cos, e y mais 5, que é o seno. Belezinha? Vai estar incrementando. Aqui a gente não pode estar colocando mais mais no Python, tem que ser n igual a n mais 1, como se fazia antigamente. Beleza? Acho que o mais mais é para outras coisas. Vamos verificar se tem valores no nosso mapa. Nesse caso aqui eu tenho, né? Eu tenho que mudar aqui, né? Senão vai ter, senão vai ficar um quadrado preenchido. Fazer um desenho aqui no mapa, aleatório aí, para a gente poder passear nele. Lembrando, pessoal, aí que a gente tem outros vídeos de Python aí, com vários exemplos, outras brincadeiras aí para a gente aprender a estar programando, né? A gente tem uma versãozinha do Flipbird, do Space Invaders, etc. E uma sériezinha de grádios. Ah, aqui está faltando o i, né? Vamos continuar. Eu vou criar mais uma variável. A gente pode fazer isso no Python, sem declarar, sem nada, né? H igual a 1 sobre 0.02 vezes o nosso n, a nossa interação ali. Finalizo aqui um break. Vai acontecer só quando eu tiver o número 1, né? Quando for 0, ele sai do laço. Belezinha. Vamos utilizar o vlines, que está na biblioteca plot. Vlines recebe a posição x, a posição y e a altura, né? H e menos h. Vamos visualizar tudo com plot.show. E vamos fazer o teste. O pessoal faz o teste aí em casa, tem que mostrar esse desenho aqui. Belezinha? É o nosso mapa aí. Só que ele está estático, né? A gente precisa passear por ele. Para isso, a gente vai utilizar a função de teclado, para a gente poder estar controlando o nosso personagem. Personagem em primeira pessoa, né? Não vai aparecer nada. Neste caso. Import Keyboard. Bem simples. Vamos criar um outro laço para poder estar lendo as posições do nosso teclado. E a gente vai ter que mudar tudo aqui, né? Vamos remover isso aqui. Apagar tudo, o seno, o cosseno. Vamos fazer diferente. Tirar a interação também. Agora, o xy, ele vai estar recebendo o x mais 0.02 vezes o cosseno do ângulo. E o y vai estar recebendo ele mesmo mais 0.02 vezes o seno de ângulo. Beleza? A gente pega o seno e o cosseno da biblioteca math. Ok. Aqui também eu vou apagar. Vou apagar o n também. A gente vai fazer diferente. Vamos estar calculando a distância, que vai ser o quadrado de x menos px. E ao invés de mais, mais, a gente vai pôr vezes vezes, né? Vezes vezes 2. Mais o y de py vezes vezes 2 também. Ok? Ao quadrado aí. Embaixo, o h vai estar recebendo uma vez a distância mais 0.001. Bem pequenininho, né? Beleza. E de baixo a gente não muda. A gente vai colocar o plot dos nossos axes. O x vai ser off. Embaixo, vamos estar utilizando plot.thingLiote. E o eixo aqui em lista, a gente vai colocar 0, 60, menos 1 e 1. Ok? A gente está trabalhando com o plano cartesiano. Então, a gente tem números positivos e números negativos para baixo. Beleza? Vamos plotar aqui com plot.draw E o plot.pause, que é um intervalo de... bem pequeno. 0.001. Beleza? Ainda vai ficar lendo assim mesmo. Plot.ctrlf. E embaixo, a gente vai fazer a função dos teclados, né? Finalmente, vamos estar guardando o que vem do keyboard. Está lendo a tecla, né? Read key. Guardando dentro da nossa variável key. E aproveitando o x e y, ele vai estar recebendo 0,3 vezes o cosseno do ângulo. A mesma coisa para o y. Y mais 0,3 vezes o cosseno do ângulo. Beleza. E quando que isso vai acontecer, né? Quando que ele vai se movimentar? Nesse caso aqui, se a tecla up for pressionada. Então, ele vai para cima. Aqui em cima, eu também esqueci de pôr a posição x e a posição y. Ela vai estar recebendo o px e o pif, que a gente já calculou lá em cima. Vamos fazer o mesmo para as demais direções. Menos esquerda e direita, né? A gente arruma aí. Fizemos o up e agora a gente vai fazer o down. Só trocar aqui o texto para down. Ao invés de ganhar, vai estar perdendo. Então, ele vai estar descendo. Para o left e para o right, a gente vai fazer diferente. Aqui vai ser o ângulo. Ele vai estar perdendo. Dividido por 8. O right, ele vai estar ganhando, né? O ângulo vai estar recebendo. P dividido por 8. Deixa eu trocar aqui por lif. Ele só vai poder ir ou para um ou para o outro. Ok? O if é quando eu posso ir para todas as direções. Aqui eu só posso ir ou para uma ou para outra. Aqui um outro lif. Se caso a gente pressionar ask, aí ele sai com break. Vamos fazer mais uma leitura aqui do nosso mapa. Se caso ele for igual a zero. Se a posição x for igual a mx e a posição y for igual a my. A gente passa o px para o que tem x e o py para o que tem y. E dá um break. Finaliza aqui com o plot.close. Vamos testar para a gente ver. Joia, joia. Então o nosso cenário aí se movimentando. A gente passeando por ele. Também tem a colisão, né? Se ele bater. Se tiver um objeto no nosso caminho. Ele ignora. Bacana. Bom, vamos melhorar o nosso gráfico aqui. Vamos estar deixando mais largas as linhas, né? Para poder completar aí o nosso gráfico. Eu vou utilizar o LW igual ao tamanho aqui de 8. Vai ser o tamanho do traçado. E... Joia, joia. Está aí os nossos blocos. Nossas paredes. Preenchidas, né? As cores preenchidas. Bacaninha. Já tem a colisão. Tem o cenário. Não sei por que está na cor azul. Dá para a gente colocar a cor também, né? Vamos pintar aqui as nossas linhas. Utilizando o Colors. Ela já vai receber aqui. É só pôr o nome das cores. As cores padrão. Colocar aqui black. É a única... Que eu coloquei esse inglês aqui. Joia, joia. Está aí a cor preta. Dá para a gente pintar um por um também. Essa parte aí é fácil, né? É isso aí, ó. Nosso cenário. Seu do 3D se movimentando. Ficou um pouco pesado, mas é assim mesmo. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. Crie você no canal. Até a próxima aí, galera. Quem sabe a gente faz uma segunda parte aí para melhorar um pouco o gráfico. Valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri